Tá gravando? Então vamos lá. Oi gente, vocês já me conhecem, né? A Shirley do Macetes de Mãe. Só que hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo diferente, que vocês nunca viram. Pra começar, é um vídeo que tá indo a hora aos sábados, né? Então já tá aí a primeira novidade. E a segunda eu vou contar agora, depois da vinheta. Faz muito tempo que eu tava querendo inovar aqui no canal, fazer uma coisa diferente. Trazer um conteúdo mais informal, aquela coisa mais do dia a dia, que dá ideia, a gente faz e tal. E não aquele conteúdo mais certinho, mais programado, que é aquela coisa que a gente faz, né? Através da produtora, que vem aqui uma vez por mês, a gente grava, faz roteiro e tal. Passando dicas, passando macetes, um monte de informação planejada e segurada pra vocês. Então eu queria fazer algo mais informal, algo mais... Deu a ideia, eu vou fazer. Então... surgiu a ideia de fazer um vlog do Macetos de Mãe, que é uma novidade que vai ao ar, sempre aos sábados, às 11 horas, onde eu vou trazer um pouquinho pra vocês da minha vida pessoal. Então o que eu vou mostrar pra vocês nesse vlog, né? Eu vou mostrar um pouco da minha vida pessoal, da vida pessoal da minha família. Então a gente foi fazer uma viagem bacana, a gente mostra a viagem, a gente foi conhecer um lugar bacana, a gente mostra. A gente mostra como é um dia típico de sábado, um final de semana típico. Se tá acontecendo uma festinha, eu vou mostrar. Se tá rolando alguma coisa interessante na mídia, aí no mundo, eu vou ouvir, vou comentar. Enfim, vai ter diversos conteúdos. Vai ter alguma coisa de dica também. Se eu recebi um produto bacana, de presente, se eu conheci, se eu comprei, eu vou mostrar. De um jeitinho assim, mais informal. E também eu vou fazer os recebidos. Porque no final do ano passado, eu fiz uma enquete lá no Snapchat. Eu perguntei quem que queria ver vídeo de recebido no canal. E muita gente falou que sim, que adoraria ver vídeo de recebido. Então aqui no vlog, além de todas as coisas que acontecem aí na minha vida, e além dos comentários e das divagações que eu quero fazer sobre alguns assuntos, eu vou também trazer os recebidos. Claro que dicas e macetes vão continuar tendo aqui nessa versão vlog. Só que de um jeito um pouquinho diferente, né gente? Mais informal. E até pra vocês terem uma ideia da informalidade dessa versão vlog, eu vou virar a câmera agora e vou mostrar pra vocês o que que é o meu tripé. Como é que eu tô gravando essa cena. Olha aqui. O que que é o meu tripé, gente? Eu juntei dois cestos de roupa suja e um cesto de lixo mesmo. E fiz o tripé do vlog. O cenário... Vamos ver, cadê? Cadê, cadê? Cadê, cadê? Tá filmando? Ah, pegou. O cenário, gente, é a brinquedoteca dos meninos, tá? Deixa eu te dar um passinho pro lado pra vocês verem. E o cenário vai ser cada hora um lugar, tá bom? Vai ser a brinquedoteca, vai ser rua, vai ser hotel, vai ser, enfim, o que tiver rolando aí na minha vida. Espero que vocês me acompanhem por aqui também, que curtam. O vlog vai ao ar todos os sábados, às 11 horas da manhã. E eu espero contar com vocês, esse encontrinho com vocês aqui aos sábados. Então, um grande beijo. Até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like aqui nesse vídeo. E quem sabe deixar algum comentário aí, contando o que que vocês acharam dessa ideia do vlog e desse novo formato de vídeos do canal uma sete de banho, tá bom? Beijo, até a próxima.